Cara, a avó tá a chorar, a mãe também, tu quer chorar A avó tá a chorar, rapaz Olha os olhos dela cheio de lágrimas 81 anos sem conhecer um mercado assim Família cubana no Brasil Cara, essa aqui é a avó da Laura Cubana que recentemente foi buscar Só o pessoal lá da Cuba, né Cara, Cuba, estamos a falar da Cuba Cuba é um país estressante, meu parceiro Até pra nós que não conhecemos Cuba Só de tanto ouvindo os cubanos falando sobre a Cuba A gente já acha que Cuba é um país estressante, rapaz Então vamos lá ver a vovózinha, né Indo no mercado Cara, os velhinhos são fofos Não importa se é grande, pequeno Os velhinhos são fofos Não sei, vocês também se acham isso, né Bora lá ver o vídeo O vídeo original que a gente tá a ver aqui Estamos a fazer um react Tá aqui na descrição, falou? Então bora lá ver como é que a vovó com 81 anos Cara, 81 anos Mais de meio século Vem um mercado recheado Bora lá ver Hoje que está menos frio Minha avó está arrumadinha Porque vamos ao mercado A ver aí Os afones Vamos ao mercado ver um mercado tão grande Atenção Atenção Cara, que a vovó está a chorar A mãe também Tu quer chorar A vovó está a chorar, rapaz Olha os olhos dela cheia de lágrima Claro E de gusta estar com tu nieve Oh avó, não chora A vovó E a de mamãe Cara, isso dá uma dor, né Que a família grande compras grandes Todo em dobro Além de estar recheado, é barato também Que na casa se compra muitos frijoles negros Dale, mami, coge frijoles negros Um paquete No, coge dois ou três Na casa se compra muito, aqui são mais baratos A mãe da Laura ainda está cheia de energia O preço é mais barato é o melhor Que estou fazendo Costei Saçou nada, todos são iguais 504, esse Já cogemos arroz O que? O que você disse? Que barbaridade Agora está ficando um pouco feliz, abuela Isso não é papel sanitário, isso é papel de cozinha Que também faz falta Aqui é onde eu compro As de as mamães As mamães Os platos das mamães Mamães para vender comida Minha mãe Minha mãe longer O que é? Outro país? Outro planeta Outro planeta Estava no pensado que isso poderia existir no mundo Não? Não, o que eu quero é? Pois, olha. Já vê. Eu gosto da perigo, porque tu se acosta com o nome. Não? Não. E tu? Sim. Está gostando do atacadão? A mim sim. A mim sim. A mim sim. Gente, eu estou precisando que você fale aí qual alimento de cachorro é melhor. Porque eu estou precisando para mim os cachorros, eles gostam disso. Eu comprei um pacote pequeno. E eles gostaram muito. Então agora eu preciso saber qual é o melô. Cachorro. Estamos levando aqui também. Eles estão precisando muito. E tu sim pode saber mais. A minha cabeça é aromada. Tu pensaste ter tantas coisas para os seus filhos de comer? Não. Eu queria comprar tudo. Estamos dando uma olhadinha aqui. Para levar algumas coisas para nós os cachorros. Olha a mim. Todos esses são sabores. Que coisa. O que é de sabores? O que é de sabores? O que é de sabores? Estão rindo с loucas cavernas. Estão rindo é louca. Estão rindo as loucas. Estão rindo. Estão rindo as loucas. Estão rindo. por aí são mais sabões, mais sabão líquido crema e ao revés está Cuba ao revés Cuba, aqui está ao revés mundo sim, porque nós precisamos agora mais grandes porque somos uma família mais grande então temos que comprar detergente grande olha, este aqui, este aqui sai por, ah não, este aqui é amaciante, isso é coisa de essa, suavizante o que nos faz falta é detergente suavizante, não é mesmo amaciante? estamos procurando lavar roupas mais, mais em conta lembram que elas estão no atacadão, então os preços aí tem muitos aí cara, veja esse, 15 litros 15 litros, 10 litros, 3 litros 16 litros, 18 litros 18 litros 18 litros 18 litros olha o que há aqui essas são as sopitas que te gostam todas são sopitas todas são sopitas todas são sopitas? sim, as que te gostam eu sei que essa é a parte que mais te vai gostar a dos sazões a dos sazões todas são sopitas todas são sopitas olha, aqui há mais esse mercadinho tem tudo, ah? essa é a parte que mais te gosta, ah? claro que sim mercadinho não, mercadinho estou falando mercadinho, mercadinho te acorda como eu te compraba quadritos em Cuba é isso que se me contava quadrinho tem alcordia e saciamos e olando a churri quando vinha da vida da vida da vida da vida da vida da vida também que também te llevava muito sasuncitos esse me encanta, esse me encanta esse é um novo que eu também me encanta sim? está bom? então, quando você se me deixa da vida a comida parece purê a ver, esse diz tempero nordeste esse é do nordeste esse é do nordeste não sei, diz isso diz sabores do nordeste do nordeste do brasil já temos de pollo onde está? aqui esse frango esse é distinto? sim, mas não te pode levar todos Samuel Erso comprou temperos todas essas galletas olha isso aqui as galletas se dizem bolachas bolachas calcador Windows tem Vimento Embora exagerado nosso o as 鉤 em casa e essas são mais são os Os quesas são dulces e essas são saladas. Olha, essas são as carnes. Carna. Todas essas são carnes mesmo. Você ainda viu tantas carnes juntas? Nem no tempo. Nem no tempo em Cuba. A minha voz tem uma preocupação. Porque você está preocupada mesmo? Está chorando de novo. Cara, não fazia isso. Eu vou parar de chorar. É muita carnes. Minha avó dizem que não levamos todos. Mas por que tu e agora? São muitas coisas. Muita carne, muita carnes. Muita carne, muita carnes. Olha essas. Outro pimentão. Sim, eu vou. Você. Você. Que bello é. Você que bello é. Que bello está. Olha. E tudo como se chama? Limpio e empregado, hein? Sim. Olha. zanahorias claro o carrinho está cheio, realmente cheio quantos le costava um vasito chiquitico? não, isso é califlor e uma uva mesmo olha mesmo uva olha isso desde quando você não viu a uva? desde quando? vamos olha os olhos mesmo olha as cabeças de ajo olha as cabeças de ajo pelo menos não sei dizer nem quantos não sei dizer que olha as cabeças de aqui mesmo olha as cabeças de ajo sim olha as cabeças de ajo 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 para tomar seu cafezinho e aí está minha mamãe com o carro que não pode ir com ele carro está cheio, carro outra coisa que eu vou comer é um café 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 é um é um café mas não é está em casa está gostoso é uma bebida não é um café não é um café está gostoso está gostoso é um café está gostoso claro que me gusta eu só espero que vocês hayan gostado muito desse vídeo que fizemos com muito amor para vocês minha mãe Yolanda minha avó que se chama Sonia e eu que já vocês conhecem a gente então é isso eu não entendo como é que ela tem uma voz tão fina e a avó dela e a mãe dela tem uma voz grossa não tô entendendo não Essas foram as primeiras impressões de minha avó e minha mãe em um mercado pela primeira vez no Brasil então estamos ainda doentes em casa eu de tanto escurrir minha nariz ficou assim Nossa Senhora mas aos poucos estamos melhorando muito meu filho já está bem meu marido também meu sogro e minha mãe tá muito melhor e minha avó também ainda eu estou um pouco doente aos poucos vou me acostumando ao frio de Curitiba então é isso gente um beijo grande todo mundo em casa ficou doente caraca rapaz isso aqui é mudança de clima né olha foi muito interessante ver né avózinha de noventa de 81 anos que cara basicamente vamos falar que viveu a vida inteira né naquela situação é desde isso aconteceu desde o Che Guevara né cara já é muito tempo que a Cuba tá nesse estado então não tem como a pessoa não ter essa nostalgia chorar chorar e chorar na verdade né boa família inscreva no canal ative-se no canal caso não esqueça de partilhar o vídeo com pessoas interessadas é triste isso muito triste mesmo nos vemos a próxima o link original do vídeo tá aqui na descrição caso vocês quiserem para lá é tchau